Que o Deus Altíssimo, na sua bondade, amor e misericórdia, venha te abençoar com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, estamos aqui juntos, reunidos na presença desse Deus lindo, desse Deus maravilhoso, para juntos, por meio da fé, fazermos a poderosa oração do Salmo 91, para desfazer, para quebrar as obras do inimigo. Esta oração é uma oração muito forte, é uma oração muito poderosa e de grande poder no mundo espiritual. Portanto, homem de fé, mulher de fé, me acompanhe até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que através desta poderosa oração, com o Salmo 91, o Deus Altíssimo vai destravar todas as áreas da sua vida que está travada. Eu tenho certeza que a partir de hoje, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, a sua vida, a sua história vai mudar, se transformar da água para o vinho. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma nova história. Eu sei que através desta oração, a sua vida vai andar, a sua vida vai fluir para a glória de Deus. Eu confesso a você que o inimigo vai fazer de tudo para colocar inquietação e ansiedade no seu coração, para que você desista de orar, para que você desista de buscar a presença de Deus juntamente comigo nessa oportunidade. Mas olha, assim como Davi enfrentou e venceu o gigante, você vai enfrentar tudo aquilo que vem para tentar te atrapalhar agora e vai orar comigo, usando a fé em Cristo. E eu tenho certeza que o Deus Altíssimo, conforme Ele diz na sua palavra, vai se curvar para estender em seu favor, em favor de seu povo, da sua parentela, as suas mãos de amor e de misericórdia. Eu quero nessa oportunidade, antes de fazer a poderosa oração do Salmo 91, ler para você uma palavra forte e poderosa, que se encontra aqui em 1 João capítulo 3, versículo de número 8, parte final do versículo. A palavra do Deus vivo diz assim, O Senhor Jesus, ele se manifestou, ele flutuou no ventre de uma virgem, veio e sofreu e padeceu nessa terra louca e cabulosa, e sofreu as mesmas contradições que eu e você sofremos todos os dias, e a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E lá na cruz, quando ele se entrega a si mesmo em sacrifício perfeito, em favor do nosso perdão, em favor da nossa remissão, em favor da nossa salvação, ele vence o poder das trevas deste mundo tenebroso. Quando ele derrama o seu sangue precioso na terra, ele vence o poder das trevas, que veio para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, e hoje ele se encontra à destra do Deus vivo, intercedendo por mim e por você. Sendo assim homem de fé, mulher de fé, quando nós depositamos a nossa crença, quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, a Bíblia diz que Deus, aleluias, faz de mim e de você, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Amém? Se você crê nessa palavra, eu peço que você venha escrever nos comentários, dizendo assim, eu tomo posse dessa palavra fiel. Amém? Escreva assim, dizendo, eu tomo posse dessa palavra fiel. Nós vamos fazer uma oração forte, depois do Salmo 91. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza que Deus vai se compadecer de mim, como também vai se compadecer de você, e vai nos proporcionar, conforme a sua bondade e misericórdia, a vitória em o nome de Jesus. Eu quero nesse momento, nessa oportunidade, estar lendo o poderoso Salmo de número 91. E no final, eu vou fazer a oração da fé. E os céus vão se levantar em nosso favor. E nós vamos ter vitória. Todo o poder das trevas, todas as obras do inimigo vai cair por terra, porque Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E o anjo da presença do Senhor, o anjo Miguel, aleluia, ele vai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, colocar em fugida os nossos inimigos, os nossos perseguidores, o assolador da raça humana, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nesse momento, com muita crença, com muita fé, com muita devoção, com muita esperança, orar o poderoso Salmo de número 91. Diz assim esse lindo e maravilhoso Salmo do Deus Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei e o glorificarei. Da-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91, ele traz promessas para nossas vidas durante todos os dias de vida que nós temos sobre a face da terra em todos os tempos da nossa peregrinação aqui na terra dos viventes. E Deus também tem promessa no Salmo 91 para a vida eterna, quando a palavra de Deus diz, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero dizer para você, homem de fé, mulher de fé, Deus tem promessas no Salmo 91 de prosperidade, tem promessas de providência divina, tem promessas de proteção, de livramento, de salvação, de vida e vida com abundância, e também tem promessa de vida eterna. Olha o que diz o versículo de número 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Quando Deus diz que coloca o homem em alto retiro, ele está dizendo na sua palavra, que ele arranca o homem do estado de vergonha, e concede ao homem duplicada honra. Eu quero dizer para você que tem orado continuamente o Salmo 91. O Senhor tem ouvido a sua oração. E a palavra está dizendo que está chegando o tempo de Deus conceder a você a duplicada honra no nome de Jesus. Homem de fé, mulher de fé, meu amigo, minha amiga, que me ouve nessa oportunidade. O Senhor está dizendo que vai conceder a você duplicada honra. Então somente permaneça no centro da vontade do Senhor teu Deus. Então somente permaneça clamando, buscando ao Senhor teu Deus. Porque esse Deus, aleluias, cuja presença estamos nessa oportunidade, é um Deus que se compadece. A Bíblia diz que ele se compadece do pobre, do necessitado, do órfão e da viúva. Sendo assim, aleluia, ele também, por bondade, amor e misericórdia, se compadece de mim e de você. E isso é tão verdade, que a palavra dele diz que ele entregou, que ele deu o seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. O Senhor Jesus, ele se manifestou, aleluia, veio cheio de poder e autoridade, aleluia, para desfazer as obras do diabo. E pela fé em Cristo, e através da oração poderosa do Salmo 91, eu tenho certeza que todas as obras do inimigo serão quebradas, que todo o trabalho feito contra a sua vida será quebrado, que toda oração contrária, que todo olhar de inveja contra a sua vida vai cair por terra, porque a palavra de Deus, aleluia, a Bíblia Sagrada, ela diz em Isaías 54, versículo de número 17, assim dizendo, Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor dos exércitos. Olha, ovelha querida do Deus vivo, o Senhor vai confirmar sobre a sua vida, essa palavra de vitória, essa promessa bíblica, no nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete abençoar o homem, quando Ele promete abençoar a mulher, quando Ele promete abençoar o casal, a família, Ele abençoa, e ponto final. A palavra também diz, em Isaías 43, versículo de número 13, dizendo, Sendo assim, meu amigo, minha amiga, aquilo que Deus determinou para a minha vida, e para a sua vida, aleluia, está determinado, e não pode ser revogado. Só não vai acontecer, se a gente sair do centro da vontade de Deus. Agora, se a gente permanecer, aleluia, no centro da vontade de Deus, tudo aquilo que está escrito aqui, nessa palavra, que é fiel, e digna de toda aceitação, vai se cumprir, calbalmente, vai se cumprir, na sua vida, completamente, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é fiel, aleluia, na vida de todos aqueles, que clama a Ele, que busca a Ele, em Espírito, em verdade. ovelha querida, homem de fé, mulher de fé, Deus é fiel na sua vida. Você vai viver as promessas de Deus, na sua vida, e ponto final. E para quem está vivendo um desgosto, e para quem está vivendo no fundo do poço, um estado de humilhação, eu quero dizer para você, aleluia, que Deus vai te arrancar do fundo do poço, que Deus vai te tirar do estado de humilhação, Ele vai te arrancar do estado de humilhação, e vai te dar duplicada honra, no nome do Senhor Jesus. Sabe aquilo que travava a sua vida, porque já não trava mais, o Senhor está lançando por terra agora. E a partir de hoje, aleluia, a sua vida vai florescer, como floresceu a vara de Arão, irmão de Moisés, o profeta. Eu quero, nesse momento, fazer contigo a oração da fé. E eu tenho certeza que amarras e maldições serão quebradas, que trabalhos feitos serão cortados e desfeitos, pelo poder da oração do Salmo 91, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, e também no testemunho da sua palavra, que é fiel a coelhe velas para cumprir. Fecha os teus olhos, vamos juntos na mesma fé, vamos juntos no mesmo propósito, orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que estás entronizado entre os querubins e serapins. Meu Pai, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, meu Deus, eu faço a oração da fé, eu faço a oração com o Salmo 91, pedindo ao Senhor, meu Deus, o socorro, o auxílio e a misericórdia do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus. Porque, aleluias, a sua palavra diz, ó Deus Todo-Poderoso, que as misericórdias do Senhor, aleluias, são a causa de não sermos consumidos, e novas são a cada manhã. E grande é, meu Deus, a tua fidelidade. Meu Deus, estamos aqui concentrados, unidos no amor de Cristo, em tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é fiel na sua palavra, porque nós sabemos que o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso contigo. Estamos aqui na fidelidade, estamos aqui na fé, na esperança, na comunhão com o Senhor, buscando o teu favor, a tua misericórdia, meu Pai, sobre as nossas vidas. Ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, dai-te pressa em nos ajudar, dai-te pressa em nos socorrer. Venha nesse momento, meu Pai, quebrando as obras do inimigo, desfazendo com as obras do inimigo, lança por terra todo o trabalho do inimigo, toda a obra do inimigo, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Nós sabemos, meu Pai, que o inimigo, que o nosso adversário, já foi vencido, já foi derrotado, eliminado, lá na cruz do Calvário, sendo assim, meu Pai, nós tomamos pela fé, posse daquela palavra que diz, que somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Confirma, meu Deus, aleluias, essa boa palavra, naravásia, sobre a vida desse homem. Confirma, meu Pai, esta boa palavra, replou, manda a gaço e deplou, sobre a vida desta mulher, meu Senhor, e abençoa, aleluia, aleluias, a vida desse casal, a vida desse homem de fé, dessa mulher de fé, lança por terra, meu Deus, a depressão, lança por terra, meu Deus, a síndrome do pânico, lança por terra, esse inimigo, esse valente das trevas, que tem se levantado, contra nossas vidas, e nos proporciona, a vitória, a vitória, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, confirma sobre nós, a oração do Salmo 91, meu Deus, e dá ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar, em todos os nossos caminhos, ó Deus Altíssimo, ó Deus, que por nós tudo executa, despedaça, Senhor, os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, meu Pai, venha despedaçando, desfaça as amarras, em o nome do Senhor Jesus, e nos conceda vitórias, vitória, 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 em o nome do Senhor Jesus, abre caminhos para ele, abre caminhos para ela, arranca a tristeza, arranca a angústia, e traga sobre a vida de todos, sobre as nossas vidas, as divinas consolações, do teu divino Espírito Santo, ó Deus, que trabalha, para o nosso bem, ó Deus, que trabalha, aleluia, aleluia, para o bem de todos aqueles, que em ti espera, meu Pai, nós esperamos no Senhor, esperamos, aleluia, nas suas promessas, na sua boa palavra, e isso é tão verdade, meu Deus, que todos os dias, meu Pai, temos perseverado em oração, temos, meu Deus, de todo o nosso coração, se derramado em sua presença, portanto, meu Pai, conforme a sua misericórdia, a sua boa palavra, venha nos ouvir, venha nos atender, desde o alto dos céus, e venha nos proporcionar, o socorro, o milagre urgente, a salvação, em o nome do Senhor Jesus, faça isso, na minha vida, faça isso, meu Deus, na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida de todos aqueles, que clama ao Senhor, juntamente comigo, nessa oportunidade, faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos, estão postos em ti, e no Senhor, meu Pai, temos depositado, a nossa esperança, a nossa confiança, que haja salvação, para este homem, que haja salvação, para esta mulher, que haja salvação, para esta criança, que haja salvação, para este jovem, que haja salvação, para este adolescente, para este Senhor, para esta Senhora, que haja salvação, para todos aqueles, que me ouve agora, em o nome do Senhor, Jesus Cristo, ó Deus venha fazendo a limpeza, venha fazendo a faxina espiritual, total e completa meu Pai, no corpo, na alma e no espírito, faça isso meu Deus, que esta oração com o Salmo 91, seja a oração do milagre deste homem, seja a oração do milagre desta mulher, e que todos possam ser tocados pelo teu Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial, faça isso meu Deus, faça isso meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que haja paz, que haja consolação, que haja alívio e refrigério, sobre esse coração dorido, sobre esse coração desconsolado, em o nome do Senhor Jesus, e coloquem fugida o nosso inimigo, que o anjo do Senhor, repreendas na força do seu poder, na autoridade do nome do sangue de Jesus Cristo, o nosso inimigo, colocando e deitando por terra meu Deus, todos os poderes das trevas, deste mundo tenebroso, Pai querido, Pai amado, aonde chega esta oração, a oração do Salmo 91, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha restaurar casamentos, famílias, saúde, vida financeira, profissional, psicológica, ministério, que o Senhor venha fazer uma grande obra, um grande milagre, em todas as áreas da vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno, ô Galileu das nações, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra também diz, em Jeremias 33, versículo de número 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, estamos aqui clamando ao Senhor, estamos aqui buscando ao Senhor, estamos aqui se derramando em sua presença, na certeza da resposta, na certeza do milagre, na certeza da cura e da libertação, na certeza da libertação completa, da salvação completa, porque a sua palavra diz, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, portanto meu Pai, faça isso nesse dia de hoje, faça isso nesse momento de fé, na vida de todos aqueles que me ouvem, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus e graças a Deus. Deus, olha, para quem orou comigo até aqui, eu peço que você venha escrever nos comentários dizendo, eu vim até o final, amém? Faça isso, isso é muito importante para mim, e eu quero aqui pedir outro apoio para você, compartilhe essa oração com até cinco pessoas do seu WhatsApp, para quem vai compartilhar, para quem vai atender esse meu pedido, vai escrever aqui nos comentários dizendo, eu compartilhei para a glória de Deus, amém? Então faça isso, compartilhe, quem ainda não clicou em gostei, clique em gostei, deixe aqui também nos comentários, o seu pedido de oração, eu estarei lendo, eu estarei orando por você, para que as bênçãos do Deus Altíssimo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Eu vou deixar aqui uma oração poderosa, para você fazer enquanto você dorme, amém? É um Salmo 91, para você adormecer ouvindo, amém? Clique aqui, esse Salmo que você vai ver aparecendo aqui, é uma terapia espiritual, é um tratamento espiritual para o corpo, para a alma e para o espírito, use a sua fé, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai aparecer agora aqui para você, amém? É só você clicar, que automaticamente você será direcionado para esta oração de vitória, de milagre, para quebrar amarras e maldições, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te livre e te guarde, e que tudo aquilo que saiu da minha boca, através da palavra e da oração, venha se cumprir na sua vida, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.